Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter essa companhia, essa audiência no programa de hoje, nesse finzinho de ano E a gente vai falar sobre algo que o pessoal faz muito no fim de ano O povo brasileiro é o povo do mundo inteiro, mas principalmente no Brasil o povo é muito supersticioso Aqui no calendário, aqui no dicionário fala o seguinte Superdição é um sentimento excessivo ou errôneo que muitas vezes arrasta as pessoas ignorantes a práticas de atos indevidos e absurdos E ele fala aqui, enfim, que a dedicação é exagerada ou não justificada, a prática é supersticiosa É um presságio infundado, em vão, que se tira de um acidente ou de circunstâncias meramente fortuitas Ou seja, fim de ano todo mundo inventa alguma coisa Eu vou passar de branco porque eu quero paz, coloca cueca verde porque é dinheiro Ou vermelha porque é um novo amor Aí pega uma nota de dólar e bota na carteira porque é dinheiro Aí o pessoal inventa, joga flor, dá três pulinhos Inventa um monte de coisa para esperar Porque ele acredita que ele vai dar algum tipo de resultado Vamos falar um pouco sobre superstição, o que a Bíblia fala sobre isso Existe superstição dentro da igreja? Jesus Cristo, vamos abrir aqui o verbo hoje com ele que é pastor do Espaço Oficina da Vida Pastor Claudio Antônio, pastor, bem-vindo ao Antenado na Geral Prazer mais uma vez estar aqui Eu estou lembrando de uma situação aqui Supersticiosa sua? Não, minha não, minha não É de um grande amigo, né, que trabalhávamos juntos no banco E ele era... é, né, faleceu Tim Maia, mas ele continua sendo sobrinho dele E nós trabalhávamos no banco junto E o elevador do banco era todo de metal E um dos colegas, trabalhando no setor de tecnologia Descendo ele falava, vou fechar o caixão Ele ficava desesperado, vai bater três vezes na madeira E não tinha madeira Não tinha madeira, era tudo de metal, rapaz Então assim, era uma situação cômica, porque ele ficava desesperado mesmo Porque isso era algo muito forte Então assim, é claro, a gente vai tratar aqui com todo respeito Porque as pessoas são dignas de ser respeitadas Cada um anda segundo a luz que tem Mas Jesus veio pra realmente nos trazer o conhecimento da verdade Que nos liberta, não nos fazendo melhor do que ninguém Mas nos tornando livres pra glória no nome dele Amém, se você acredita nisso, dá três batidinhas aí na madeira Tem um vídeo no YouTube, tá na igreja Olha, não tem nesse negócio Dá glória a Deus, não sei o que Aí não sei o que, aí o cara fala alguma coisa Em vez de falar, tá amarrado, dá três batidinhas aí no banco da frente Eu também recebo ele que é pastor da igreja Vale de Benção Pabllo Queiroz, meu amigo, bem-vindo ao Antenados Obrigado pelo convite, André É sempre um prazer estar com vocês, né Claudio? Então, acho que vai ser um debate saudável A gente vai entrar nesse assunto do misticismo aí Acredito que vai edificar muitas famílias Obrigado pela sua presença Você pode participar conosco De onde você estiver no Brasil Os contatos do Antenados na geral estão aparecendo aí na sua tela Tem e-mail e também tem o WhatsApp DDD21-98079-2961 Tá assistindo o Antenados? Tá com o telefone na mão? Sempre, né? Ninguém mais desgruda do telefone Adiciona agora o WhatsApp aí Mesmo que não queiram mandar mensagem Fica, ela tá lá logo Quer fazer um pedido de oração Quer participar de qualquer outro programa da grade Da Boas Novas DDD21-98079 Tiraram ali do TP pra mim Vou ler dali, ó 0079-2961 Não decorei ainda não Porque hoje a gente bota tudo na agenda A gente não decora nada Deixa eu iniciar Fim de ano parece que Isso é onde mais bomba, né? Até na mídia tu vê todo mundo e fala Olha, eu já vi até reportagens Que passaram Acho que ontem, anteontem Do pessoal já dando dicas Olha, o que cada cor significa De roupa, de não sei o que Porque se você é passando no fim do ano Amarelo, se eu não me engano É ouro São riquezas Ó, prosperidade Verde é dinheiro Vermelho é amor Branco é paz Verde é esperança É esperança, né? É, enfim E aí vai embora Cada cor branco é paz Rosa não sei o que E a galera dá dicas disso E as pessoas compram roupa Investem, vai Fazem as suas superstições Os seus misticismos Funciona esse troço? Bom Enquanto a pessoa acredita Ela espera Mas é legal a gente fazer ela refletir Há quantos anos ela faz isso E se de fato tem tido resultado, né? Porque eu me converti hoje 21 Minha família não era de origem cristã Protestante E a gente herda, né? A religião oficial aí do país Com todo respeito Mas minha mãe fazia aquela coisa De fumador dentro de casa Aí a virada do ano Escolher a cor de uma roupa Branca pra ter paz Né? O verde de esperança O amarelo pra prosperidade Então assim Enquanto nós não tínhamos conhecimento Da palavra Que não é para os evangélicos Mas para todos os seres humanos Nós nos resolvemos Nós sabemos Que nós não precisamos mais Colocar a nossa expectativa A nossa fé A nossa esperança nisso Porque Jesus veio realmente Para nos libertar Nos tornar livre De todo julgo De todo engano De toda manipulação Da religião Porque A religião Ela com a prorrogativa De aproximar o homem de Deus Muitas vezes ela tem afastado Porque Jesus disse Que ele é o caminho A verdade e a vida E ninguém Vai ao pai Se não por ele Ele é o próprio Deus Então assim Nossa oração Nosso desejo É para que as pessoas Possam conhecer a Deus É Ter uma experiência pessoal Com ele Porque isso nos Tira tantos fardos Tantos pesos Tantos enganos Que a gente E a gente vê assim A massificação hoje mesmo Por incrível que pareça Interessante Não há coincidência Jesuscidência Eu Tinha parado para tomar um café Precisei ajeitar uma coisa No meu carro E aí Num comércio Estava passando Um programa De televisão E aí Entrevistando O grande músico Desse país Que no final do ano Faz aquele E aí você vê Rapaz Assim o nível De entendimento No meio De um contexto Que a gente está vivendo No país Que as pessoas Precisam despertar Se conscientizar Aí faziam perguntas Para o que eles chamam De rei Né E Como é que você dorme De pijama Ou de De bermuda Rapaz Um homem Já com uma certa idade Que deve ser um pai De família Tanta coisa Para perguntar Na atual conjuntura Do mundo E do país O cara O cara Querer saber De um Ícone Da música Se o cara Dorme de pijama Ou se ele dorme De Porque esse Esse músico Ele é um ser Supersticioso E pela Pela imagem Que ele representa Milhões de pessoas O amam O idolatram Mas meu Deus do céu Sabe Isso não preenche O ser humano O que me impressiona Também É a capacidade Do povo De não pensar É impressionante É impressionante Eu acho que esse povo Tem mais fé que a gente Porque eu falo o seguinte Eu creio num Deus Que criou tudo É nesse cara que eu creio E o outro Eu creio numa cor O cara tem muita fé Para crer numa Ele acha que a cor Vai fazer alguma coisa Por ele O cara rapaz Tem muito mais fé Que eu Pelo amor de Deus Se eles Acham que eles forem Se perguntar Por que Por que disso O que que isso faz Da onde que veio Se forem buscar Acredito que Eles não vão Não vão chegar em lugar nenhum Isso acontece na Bíblia A gente vê Por exemplo Aquela passagem de Tiago Do óleo ungido E do bom samaritano também Tem várias passagens do óleo Que as pessoas Também utilizam o óleo Como superstição Tem casos na Bíblia Que o óleo era medicinal Tem outros casos Que era uma forma pedagógica Psicológica Então tem que entender Que a facilidade Que o povo tem De mistificar as coisas É muito grande Sendo que Tu vê A gente não precisa Quem ora Quem tem uma comunhão Com Deus Quem estuda Vê que não precisa Nada disso Se você for ver Quando Jesus Ele ressuscitou Lázaro Ele não jogou óleo Outros casos De morte Você não vê Jesus jogando óleo Só pra vivos Assim Isso me fez refletir Por que Jesus Não utilizou óleo Pra casos De morte E as vezes Em casos de vivo Utilizou óleo Utilizou algumas coisas Porque isso só serve Para os vivos Para aqueles que tem Fraqueza psicológica As vezes é uma forma De um toque A psicologia Então as vezes Não é o Como é que eu posso dizer A mística do abraço Mas Esse misticismo Assim Tá dando pra entender Esse abraço Esse toque Pode ter sentido Assim Pode trazer Algumas curas Algumas soluções Uma coisa que é boa Até a gente falar Já que a gente fala De superstição E a gente vai usar Muito a palavra Misticismo Místico Místico Não é uma palavra Errada A ruim A gente vê místico Como algo esquisito Mas quando a gente fala De espiritualidade A gente tá falando De Não de misticismo Mas estamos falando Do místico Que são coisas Que você não tem Como explicar Que é a nossa relação Com Cristo É uma relação mística Mística Não é de misticismo É uma relação espiritual Sobrenatural Ou uma relação mística E existe sim No afeto entre pessoas Poxa Eu quero demonstrar o amor Quero abraçar essa pessoa Tem gente que é curada Com isso Não precisa nem de remédio Então abraça o cara O cara é curado emocionalmente Ou de qualquer outra situação Mas uma coisa Que eu acho Muito interessante Nisso É que pessoas de fato Elas creem Mas nem sabem por quê E isso pra mim Me assusta muito É o cara Ah eu quero ter prosperidade Vou usar Sei lá Dourado Amarelo Verde E ver Trabalha Quer prosperar No ano que vem Faz o seguinte Use qualquer roupa No ano que vem Trabalha Vai ser próximo Eu acho que a pessoa Quer a facilidade também Atribui O divino ao objeto E aquilo é um caminho Mais rápido Pro cara alcançar Só que Não é assim a vida É como o André falou É trabalho duro É correr atrás É esforço Aí que vem a conquista Não é através De cortar caminhos Eu Como eu falei Na minha infância E adolescência Antes da conversão Eu vivia isso Na minha realidade familiar Frequentando outras religiões também Por questão de tios Praticarem aquela fé Então assim Eu me sinto muito à vontade Para falar sobre esse aspecto Porque Nós sempre ouvimos O seguinte Que o Cristão Foi feito Lavaz cerebral Que ele é bitolado Que ele é vaquinha De presépio E aí quando você Conhece a verdade Ou seja Hoje eu posso falar Por conhecer a Cristo Por conhecer a palavra E ter vivido Ali do outro lado Quem continua lá Até hoje Vivendo Essa crendice Essa superstição Ou seja Elas não podem falar De algo que elas ainda não viveram Que nós oramos E torcemos Cremos Para que as pessoas vivam também Porque é o que Nos faz verdadeiramente livres Aí você pensa E você percebe o seguinte Que na verdade Só existe o ídolo Porque existe o idólatra E o idólatra nada mais é Do que alguém que não se conheceu Que não se resolveu Ou seja Aí a mídia usa forças De pessoas De celebridades Para incutir Em pessoas Que não tem Uma opinião formada Não tem Uma convicção de fé Para simplesmente Crer em coisas Como você está falando Por que você acredita nisso? Quem te garante Que você Vai usar amarelo E você vai ficar rico No final do ano? Você usou amarelo Dez anos Você não vai ficar rico Você joga Meu pai por exemplo Jogava no bicho Se vou juntar Todo o dinheiro Que ele gastou Jogando no bicho Ele teria feito Uma boa poupança Teria morrido Da forma como morreu Então assim Isso aqui é verdadeiramente Uma falta de coerência De leitura da vida De reflexão Espera aí Qual o fundamento disso? Eu lembro Quando em determinado momento Esse vácuo Querendo entender Sentir o propósito da vida Antes da minha conversão Buscando a Deus Em todas as religiões Eu me lembro Bateu um vazio Que num determinado momento Numa oferenda Num sacrifício Completamente desprovido De fé Aquilo ali não tinha sentido O homem parece que tem Uma fábrica de ídolos Dentro de si Meu Deus É impressionante isso Às vezes tu passa na rua Vê o cara num carro E a Bíblia aberta No sábado 91 Vamos chegar lá Pra proteger o carro Crendice de crente É, crendice A gente tem as nossas Crendices de crente Eu achei linda essa definição A gente vai pra um rápido intervalo agora Mas olha essa definição E eu repeti aqui Olha É uma crendice infundada Ou vã Que se tira de acidentes Ou circunstâncias Meramente fortuitas Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes a gente acredita Em algo pelo processo E não porque ele tem Alguma coisa que Tem fundamento Por exemplo E nem sempre eu vou falar Gente, ah é pecado Eu vou entrar um pouco lá também Porque muita gente fala É superstição ou é pecado? Sabe o que eu acho Que é a minha resposta? Depende O que quer ver aqui é superstição? E eu acho que isso é uma questão do humano E eu já tive Vamos dizer as minhas Eu lembro Quando eu era torcedor de São Paulo Que o São Paulo ganhou O primeiro O primeiro título mundial No Japão Foi campeão mundial Foi uma festa Não sei o que Foi dois anos seguidos A gente tava até falando Do Milha Do pessoal Foi campeão mundial Quando foi no No outro ano seguinte De novo O primeiro eu acho que foi Barcelona Depois o segundo foi com Milan Foi o São Paulo de novo O que que eu fiz? Falei poxa No último eu usei essa camisa aqui Que ela tinha várias camisas Mas eu usei essa aqui O São Paulo foi o campeão O que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa de novo Por quê? A gente pensa Acredita que é no processo E a gente tenta Entender E a gente é cheio disso No dia a dia Vamos falar a verdade A gente é cheio dessas coisinhas No dia a dia No surf eu peguei uma boa onda aqui Porque eu tava nesse lugar Então eu vou de novo Cair no mesmo lugar Porque eu vou pegar uma boa onda Pensa num negócio difícil Que não tem como prever Mas a gente tem isso E acabou Isso é crendice Isso vem na nossa cabeça É aquilo que o São Paulo falou Não Todo homem tem uma fábrica De ídolos dentro dele Agora a gente tem que segurar E entender até que ponto A gente crê no processo Ou crê Deus superou Que criou todas as coisas Uma cor Vamos pro rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Vamos sair daí O Modernados volta já já